Caí com as bordas na manhã Ele partiu pra não voltar Ele levou seu talismã Foi para Fortes Corte o sol Já virou lua? Ele precisa aprender a morrer Quando a chuva deu pra não perder Ele não gosta do lugar Está em Fortes Corte o sol Já virou lua? Já virou lua? Já virou lua no futuro Está tudo no mesmo lugar Lá também se nasce duro Para comer tem que matar Ele precisa aprender a morrer E mandando chuva até o canto perder De mangueira E na rua O que pode ter O nosso amigo só A noite do Vila Lua Lá também se nasce duro A comer tem que matar A comer tem que matar Ele precisa aprender a morrer Quando a chuva deu pra não perder E bater tem que matar E na rua Porque Fortes O nosso amigo só A comer tem que matar E na rua A comer tem que matar E na rua A comer tem que matar E na rua E na rua